Qual o destino do meu amor, do meu ex, dentro de sete cartas? Qual o destino dele dentro de sete cartas? Ex ou amor atual? Quem não quiser escutar, não escute. Qual o destino dele dentro de sete cartas? Qual o destino dele dentro de sete cartas? Meu ex, amor atual que tá comigo ao meu lado? Qual o destino dele dentro de sete cartas? 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 Sabe, essa pessoa aqui Ela vai ter que primeiro se perder Se iludir com um tipo de vida melhor do que é que vocês vivem hoje Ou viveram já Eu vejo essa pessoa ir atrás de De grandes vitórias De grande direção Eu vejo ela com muita ambição, muitos sonhos Eu vejo ela em busca da felicidade Mas o destino dela é que Tudo isso aqui que ela acreditava ser verdade Vai cair por terra E aqui eu vejo você se estabilizando na vida dele Essa pessoa aqui termina os dias dele ao seu lado E decidida a ficar com você E te fazer a pessoa mais feliz do mundo Porque aquilo que ele estava acreditando E correu atrás Independente qual foi a direção que ele tomou Se foi direção financeira, direção profissional, direção amorosa Isso aqui ele vai ver que foi uma ilusão E eu vejo ele voltando e eu vejo ele voltando pra você e fazendo uma proposta de um compromisso O destino dele é você E ele vai deixar pra trás tudo aquilo que iludiu e enganou ele Aqui eu vejo um casal sendo abençoado Esse vai ser o destino da pessoa que você tanto está perguntando Tiragem número 2 Qual o destino dele dentro de sete cartas Olha, o destino dessa pessoa Rapaz, se tu fez algum tipo de macumba, macumba pegou Porque olha, eu vejo que essa pessoa vai ter uma grande perda financeira Uma perda profissional Tudo aquilo que ele construiu Ele vai perder E você não está no destino mais dessa pessoa O destino dessa pessoa, infelizmente, é terminar sozinho O destino dessa pessoa é terminar com a mão na frente e atrás Não só financeiramente, mas também amorosamente E a saúde dele Aqui eu vejo uma perda total da vida dele A vida dele vai regredir E muito Vejo essa pessoa arrependida do dia Do dia que fez algo de errado com você Que você não merecia Independente se vocês estão juntos ou não Se vocês estiverem juntos, esse relacionamento será cortado E se vocês já estiverem separados Essa pessoa, você não está no destino dela E haverá uma grande perda na vida dessa pessoa Não espere por ela Construa sua vida Essa pessoa aqui está muito magiada Tiragem 2 respondida O destino dele é terminar sozinho, doente Sozinho e liso Tiragem número 3 Eita Qual o destino do teu amor aqui O destino dele Olha, o destino dessa pessoa que você está perguntando É a construção, manutenção de uma família É um companheirismo ao teu lado Anda, ele foi embora, vai voltar Anda, ele está comigo, vai permanecer O destino dele é você E eu vejo você feliz construindo uma vida ao lado dessa pessoa Construindo um lar O destino dessa pessoa é você E ele vai ser teu companheiro Se vocês não tiveram filhos Eu vejo que ainda vão ter E referente a A outro assunto Eu vejo ele construindo E trabalhando ao seu lado Para construir algo Para vocês terem Uma boa estabilidade E eu vejo ele decidido Deixar tudo aquilo para trás Que deu de errado E decidido Na vida dele Construir uma vida favorável a você Um lar, uma família, uma vida Parabéns Tiragem 3 respondida Vamos para a última A do sininho Qual o destino dele Entre sete cartas Olha Qual o destino dessa pessoa Essa pessoa aqui Ela tem uma lábia Tem uma personalidade Que te derruba Que te encanta Que te ilude E te engana Qual o destino dele Se você aceitar Vai ser um triângulo Porque aqui eu sempre vejo Uma terceira pessoa Sendo um obstáculo Uma pedra no teu sapato Eu vejo ele querendo Ficar com você E com a outra Qual o destino dele O destino dele Vai ser razoável Viver bem Porém É raparigueiro Minha filha Ele não se decide Se gosta de você Ou se gosta da outra Se quer namorar com você Se quer namorar com a outra Se quer casar com você Se quer casar com a outra Se quer fazer tchaca-tchaca Na buchaca Com você ou com a outra Aqui o que eu vejo aqui O destino dele É ser safado Do jeito que ele sempre foi Entendeu E raparigueiro Que só a peste E se você não for A segunda opção Vai ser outra pessoa Mas sempre verá Aqui uma segunda opção Na vida dele Ele não é fiel Mas anda Ele me ama Ama sim Mas ele não está lá Ele ama você Mais do que a outra Porém ele não tem coragem De largar a outra Então vai te empurrar E vai te levar Em banho maria Por um bom tempo Indeterminado Mas vai continuar Sem com a outra Mas a felicidade dele Ele completa É nos teus braços Mas infelizmente Ele não deixa a outra Então se você quiser Ser feliz com essa pessoa Infelizmente É nessas condições Qual o destino dele? Ser raparigueiro Querer ficar com você E com a outra E se você não aceitar Ele vai atrás de outra pessoa Tiragem respondida Deus te abençoe Muita paz e luz Na tua vida Deixa teu like Se inscreve lá no canal Cigando a do Ouro Barra Signos E vamos embora Que pra semana Tem tiragem de signos Deus te abençoe Meu povo E um bom final de semana E um bom final de semana E um bom final de semana